Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Vamos para mais uma aula de matemática hoje na página 74. Gente, hoje a gente vai iniciar as correções das atividades, certo? Voltando lá para o início, para a primeira atividade do bimestre, certo? Na página 74. Coloquem lá e vamos corrigir. Acompanhe aí, primeira questão. Os sapos precisam ir até outra margem da lagoa. Resolva a sequência de operações apresentadas nas pedras em que os sapos irão saltar. Resolva-a por meio do cálculo mental. Beleza, cálculo mental, então não precisa escrever. 12 mais 3, primeira operação aqui, 12 mais 3, 15. 15 mais 5, 20. 20 menos 7, 13. Então aqui é 13. A segunda lagoa, sapinho verde. 25 mais 10, 35, mais 5. 35 mais 5, 40. 40 menos 10, 30. Segunda questão, resolva as expressões e não se esqueça de eliminar primeiro os parênteses. Ok, tem aqui quatro expressões que estão respondidas, como vocês podem ver. Só que eu vou fazer aqui no meu caderno com vocês bem detalhadamente. Vamos lá, para a segunda questão, letra A. 22 mais 13 menos 9, entre parênteses, menos 10. Primeiro aqui a gente vai resolver o que está dentro dos parênteses. Primeiro elimina o que está dentro dos parênteses. O que está fora do parênteses eu apenas vou repetir. 22 mais 13 menos 9 é 4, certo? Repete com menos 10 aqui que está fora. Continuando. Não tem mais parênteses, vocês podem observar, não tem mais parênteses. Nesse caso, a regra diz que devemos responder os dois primeiros que aparecerem, né? Porque só tem adição e subtração, certo? Quando tem só adição e subtração, resolvemos os dois primeiros que vier. Então, 22 mais 4, que é 26, menos 10. Certo? E 26 menos 10, 16. Letra B. 31 menos 10 mais 4, entre parênteses, mais 20. Repete o 31, que está fora, porque a gente vai resolver primeiro isso aqui, 10 mais 4. Repete o sinal de menos. Agora, 10 mais 4, 14. Repete o mais 20. Subtração e adição. Quem resolve primeiro? O que vier primeiro. No caso aqui, a subtração, né? 31 menos 14 vai dar o quê? 17. Então, 17 mais 20. Repete o mais 20. 17 mais 20, 30 e 7. Letra C. 8 mais 15 mais 10, entre parênteses, menos 6. Repete o 8, porque está fora, sinalzinho de mais. 15 mais 10 é 25, menos 6. Adição e subtração resolve os dois primeiros. 8 mais 25, 30 e 3, menos 6. Repete. 36 menos 3, 20 e 7. E para encerrar aqui, a segunda questão, letra D. 40 mais 15 menos 3, entre parênteses, menos 20. Repete esse 40, sinalzinho de mais. 15 menos 3 aqui, é 12, menos 20. Adição e subtração resolve esses dois primeiros. 40 mais 12, 52, menos 20. 52 menos 20, 30 e 2. Certo? Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz assim. Calcule mentalmente as expressões com dezenas exatas. Ela disse para calcular mentalmente. Então, não precisa a gente fazer o cálculo no caderno. Ok, vamos lá. 40 mais 20. Observem que não tem parênteses. Está aqui. Não tem parênteses em nenhuma das quatro expressões. Então, a gente resolve os dois primeiros. E aí, vai resolvendo o resultado dos dois primeiros com o terceiro. E assim vai. Olha lá. 40 mais 20 é o quê? 60, né? 60 mais 20. 40 mais 20, 60. 60 mais 20, 80. E 80 menos 10, 80 tira 10, sobra 70. Letra B. 50 tira 10, 40. 40 tira 20, sobra 20. E 20 mais 60, 80. Está aqui. Letra C. 40 tira 30, sobra 10, certo? 10 mais 50, 60. 60 tira 20, sobra 40. Vamos lá. 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. 90 tira 90, sobra 0 ou nada. 40, sobra 40. Quarta questão. Resolva em seu caderno as expressões numéricas e em seguida escreva os resultados nos espaços abaixo. Então, tem três expressões que a gente vai resolver no caderno, porque aqui tem parênteses, tem coxete e tem chaves. Então, vamos lá. Certo, quarta questão, letra A. 15 mais, 26 menos 12, entre parênteses, menos 8. Repete o que está fora do parênteses, porque a gente vai resolver primeiro o que está dentro dele. Cheguei no parênteses, 26 menos 12 vai dar o quê? 14, certo? 14 menos 8. Adição, subtração, resolve os dois primeiros. 15 mais 14, 29 menos 8. Repete. 29 menos 8, 21. Ok? Letra B. 32 menos, tem coxete agora, tem parênteses e tem coxete. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do coxete. E o que está fora deles dois eu vou apenas repetir. Então, 32 menos, abre coxete, resolve o que está dentro do parênteses aqui, 12 tira 6, sobra 6. Repete o sinalzinho de mais aqui e repete o número 8 e fecha o coxete. Beleza? Agora, eu tenho um número fora do coxete e tenho dois números dentro do coxete. Primeiro eu resolvo o que estiver dentro do coxete. O 32 eu vou repetir novamente, porque está fora. 32 menos, 6 mais 8, 14. 14. E 32, tira 14, sobra o que? 18. E a letra C, que aparentemente é a maior, porque tem chave, tem coxete e tem parênteses. Tem um número fora de todos eles. Primeiro a gente resolve o que estiver dentro do parênteses, depois o que estiver dentro dos coxetes e por último o que estiver dentro das chaves. Então, repete esse 45 aqui até eu resolver tudo o que está aqui dentro, certo? Esse 45 eu vou repetir até embaixo, até resolver tudo aqui dentro. Então, primeiro a gente vai resolver o que está dentro do parênteses, que é 9 menos 5. Então, tudo que estiver fora desse parênteses eu vou apenas repetir. Então, repete a chave, abre chave, repete 42, repete sinal de menos, abre o coxete, repete o 18, sinal de mais. E aí eu cheguei no 9 menos 5, que é igual a 4 mais 5, fecha o coxete e fecha a chave. Beleza? Observem que o parênteses agora foi eliminado. O que a gente vai resolver primeiro agora? O que estiver dentro do coxete. Dentro do coxete tem três números, três, tem duas adições. O que eu resolvo primeiro? Os dois primeiros números, 18 mais 4. Então, tudo que estiver fora que não foi esses dois números eu vou apenas repetir. 45 repete novamente, sinalzinho de mais, abre chave, repete 42, sinal de menos. Eu vou abrir aqui o coxete ainda, por quê? Porque são três números. Quando eu resolver esses dois aqui, vai ficar dois números dentro do coxete ainda. Então, por isso que eu vou ainda deixar ele aberto. Então, 18 mais 4, 22. Repete o sinalzinho de mais e repete o 5. Certo? Ainda ficou 22 mais 5. Por isso que eu ainda não pude eliminar ele. Fecha a chave. Ainda tem um número dentro do coxete, então eu vou resolver o que está dentro do coxete. Eu tenho que eliminar primeiro o coxete. Repete o 45 novamente. Abre chave, repete o 42 e o sinal de menos. 22 mais 5, 27. Certo? Agora eu eliminei os coxetes. E fecha a chave. Beleza. Observe. Tenho um número fora da chave e tenho dois números fora da chave. Inclusive, aqui é uma... Inclusive, aqui é uma subtração. Certo? Então, bora lá. Repete o 45. Sinal de mais. 42 tira 27 e vai sobrar 15. Então, o resultado vai ser 45 mais 15, que é igual a 60. A quinta questão diz, siga as setas e descubra o resultado das expressões. Está aqui. 57 mais 12, menos 10, mais 5, mais 7. Beleza? São duas. E aqui 110 mais 20, mais 30, menos 55, menos 15. Vamos resolver ela no caderno. Certo? Vamos lá. Armei aqui a expressão. Vocês percebem que não tem nenhum sinal de associação, nem parênteses, nem coxetes, nem chaves, apenas números. Quando tem adição e subtração apenas, eu vou resolver os dois que vêm primeiro, tá, gente? Ó, só tem adição e subtração. Então, 57 mais 12 vai dar o quê? 69. O que eu faço com o restante? Repete. Repete tudo. Agora, eu resolvo esses dois aqui. Primeiro, 69 tira 10, sobra 59. Agora, repete o mais 5 e o mais 7. Agora, eu vou resolver esses dois primeiros. 59 mais 5, 64. Certo? Repete o mais 7. E 64 mais 7 é igual a 71. Beleza? E a segunda expressão só tem adição e subtração também. E não tem sinal de associação, não tem parênteses, não tem coxetes, não tem chaves. Então, eu vou resolver os dois que vêm primeiro na ordem, tá? 110 mais 20, 130. Repete aqui o mais 30. Repete o menos 55. Repete o menos 15, tá? A regra é essa. Agora, eu vou resolver 130 mais 30. 130 mais 30 é igual a 160. Repete o menos 55 e o menos 15. Gente, como vocês puderam ver aí, o celular caiu do suporte, né? Isso acontece às vezes. É muito chato. Continuando. 160 menos 55 é menos 15. Resolve os dois primeiros e repete o terceiro lá. 160 tira 55. Vai sobrar o quê? 105. Beleza? Menos 15. E 105 menos 15 é igual a 90. Tá? Ok? Então, a sexta questão a gente vai ter que resolver aqui no livro, tá? Porque é um gráfico. Acompanha a leitura aí comigo. Na gincana organizada pela escola de Luiz, foram arrecadados vários produtos de higiene pessoal. Observe o gráfico que apresenta a quantidade de produtos arrecadados e responda. Tá aqui, ó. Desodorante, foram arrecadados 16, né? Um pouquinho acima do 15. Construi o gráfico aí, ó. A quantidade de produtos. E aqui estão os produtos, né? Na vertical está a quantidade de produtos e na horizontal estão os tipos de produtos. Então, vamos lá. Desodorante, 16 desodorantes. Pastas de dentes, 28 pastas de dentes. Sabonetes, 35. Beleza. Vamos analisar agora. Ó, questão. Letra A. Quantos sabonetes foram arrecadados? Tá aqui, sabonetes. Quantos foram arrecadados? 35. Letra B. Quantas pastas de dentes foram arrecadadas? 20 e 8. Quantos exodorantes foram arrecadados? Tá aqui de verde, ó. 16. E letra D. Qual foi o total de produtos de higiene arrecadados? Arrecadados. Então, ó. Os três aqui são produtos de higiene, né? Então, é só somar 16 mais 28 mais 35, né? Tá aqui a soma, ó. 35 mais 28 vai dar o quê? 55, 63. 63 mais 16, 79 produtos. Tá? Então, aqui dá um total de 79 produtos que foram arrecadados nessa gincana da escola. E a última questão aqui pra gente encerrar nossa correção. Paulo ganhou dinheiro de presente de aniversário. Ele ganhou 52 reais do seu pai, 122 reais da sua mãe, 75 reais da sua tia. Chuntando o dinheiro que ganhou da sua mãe, da sua tia e do seu pai, quantos reais Paulo ganhou? É só armar aqui uma expressãozinha numérica, ó. Com duas adições. O que ele ganhou do pai, o que ele ganhou da mãe, mais o que ele ganhou da tia. E soma tudo. Certo? Ó. Se quiser, arma uma continha aqui, ó. Com três parcelas. 52 mais 122 mais 75, né? Passa o traço aqui e soma. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 5 mais 2, 7. 7 mais 7, 14. Fica 4, vai 1. E 1 mais 1, 2. Beleza? Então, o total que ele ganhou em dinheiro de presente no seu aniversário foi 249 reais. Tá aqui, ó. Paulo ganhou 249 reais. Então, essa foi nossa aula de hoje. Uma bela... Uma breve correção da primeira atividade que eu passei nessa quarentena. Beleza? E nas outras aulas, a gente irá fazer a mesma coisa. Corrigir as outras tarefas que eu não havia corrigido. E... Mais na frente, eu vou passar uma... Irei passar uma atividade pra vocês fazer, tá? Eu mesmo irei elaborar. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...